Nós vamos dar mais uma oportunidade pra que vocês digam quais foram os engraçadinhos que fizeram aquela brincadeira com o tio Fiapo e a tia Elisa. Eu tenho um prêmio a dar a quem me contar. É, não tem jeito, Fiapo. Nós estávamos querendo ser bonzinhos, mas não é possível. Muito bem. Vão todos ficar de pé até que apareça o culpado. Você ouviu, Raimunda? Ninguém senta. Carolina, você que gosta de nós, vem com a gente, vem. Vem, querida. Vem com a Madrinha, vem. Quem botou aquele maldito besouro na boca do tio Fiapo? Fala pra H. Não sei. E se sabia, também não dizia. Não adianta, Fiapo. Essa menina tem sangue ruim mesmo. Tá. Sobre daqui, vai. Mas não pense que vai se dar bem, não, hein? Eu já sei o que nós vamos fazer. Você contou? Mas claro que não. Se contar, a gente te quebra a cara. E cala a boca, Clara. A analisca é legal, ó. Não precisa ser muito inteligente pra saber quem foi, Fiapo. Olha, o trigo, com certeza, né? Ora, a Clara, a Ana e a Carolina. Não, a Carolina eu tenho as minhas dúvidas. Mas também não me interessa, eu quero é me vingar. Se a gente for injusto com um ou com outro, fica de lição. Mariana soube da última do doutor Fontana. Disseram que ele pulou nu pela janela quando a dona Gilda chegou. Eu não acredito nisso. É verdade, me disseram mais. Disseram que ela saiu correndo atrás dele com um bisturi. Pra cortar o mal pela raiz. Ué, quem será? A Jô tá no plantão? Calma. Desculpe a cara de pau. Eu posso entrar? O senhor aconteceu alguma coisa? Eu queria ter uma conversa com a Mariana. Em particular. João, eu acho que você deve colocar a sua roupa. Não, 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 não. Melhor seria se você tirasse a sua roupa também. Eu, João? Quando ela chegar aqui, vai chegar que nem um terremoto. Eu não quero morrer não, não. É. Hoje ela vai ter que se convencer de que você é minha amante. Seria melhor ela nos pegar na cama. Quer dizer, em pleno delito carnal. João, você perdeu o juízo, meu amor. Para com isso, porque a gente vai fugir pro Rio de Janeiro. Não, primeiro a verdade. A verdade beneficia. Eu quero que a Júlia entre por aquela porta e de cara com a verdade aqui dentro dessa casa. Eu vou tirar a meio, o sapato e volto em seguida. Ô, João? João, o que que eu faço? Abre a porta! Ai, meu Deus do céu. Oi, Júlia. Você é aqui? Júlia, é você? É.